Fala gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com o meu irmão Joaiza Ê pessoal! Tamo aqui pegado de novo fazendo mais um serviço de roça a arana aqui, essa terra onde eu passei o herbicida pra poder a gente, fé em Deus, plantar a roça de batata aqui aí de manhã a gente trabalhou um pouco aqui umas duas horas e pouco não foi Jair? Foi pra não puxar muito os garrotes mas é só o melhor vai nós trabalhar umas duas horas e meia de manhã aguardado vim e terminar o serviço é isso mesmo mostrar aqui a vocês como foi que ficou e depois eu mostro o final como é que vai ficar se pegar direto com os garrotes são meio novos pode ser que eles enjoiem aí fica difícil pra depois arar de novo é verdade, tem essa questão qualquer serviço que a pessoa forçar demais eles que nem no carro mesmo se a pessoa botar um peso a mais que o que eles puxam e eles enjoar ficam nem dá pra soltar no carro de novo é verdade e é pra arar a mesma coisa depois vamos precisar a gente vai ter é devagarzinho devagarzinho, sem aperreio aí eles vão ficando mais velhos, vão ficando mais fortes, com mais força e pensar que não, nós estamos pegando bem cedo e terminando esses pedacinho assim pequeno, né é uma terra boa de arar sem toco areia boa areia, é bem fofinha aí dá dano tudo certo vou mostrar aqui como é que tá vou convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal e deixar aquele super like e vamos pro vídeo meu povo pronto esse aqui é o serviço que a gente fez hoje de manhã bastante serviço em duas horas e meia de serviço nós pegamos umas oito horas até umas dez e meia nós estávamos sem hora até ela foi joia foi mas foi mais ou menos isso fizemos esse serviço aqui e ficou só esse biquinho aqui ó acho que conclui agora de tarde essa parte aqui mais ou menos é mais ou menos é mais ou menos isso é a gente tem que usar cedo né a gente vai dar mais um risco aqui ó nesse caso que eles param pra poder voltar sempre fica assim esse lado vamos riscar mais duas ou três vezes aqui subir e descendo pra poder ficar tudo certo aí nós vamos lá pegar agora quando nós terminar aí eu mostrar pra vocês por todos os ângulos como foi que ficou bom então terminamos o serviço da aração da terra não fica todo só a terra porque tem o capim né que tá meio alto ainda teve uns cantos que não não pegou bem aí não não matou muito o capim mas deu uma sapecada boa aí a pessoa cava os canteiros aí ele fica por baixo aí vai matando o resto vai abafando ele aí ele não sai mais as galinhas que tá passando porque esse lado aqui tá meio alto temos cada aqui que tá alto a mãe quando a mãe vem acabar o canteiro bota uma terrinha aqui ó aqui acho que os cachorros fizeram pra passar elas passam por aí mas nós botou alguma madeira ou puxa a terra dá tudo certo esse canto aqui ficou bacana bem pretinho só a terra os bois estavam vindo aqui voltando aí eles foram desmanchando os capim aqui mas ficou muito bom aqui vai manter já bastante nosso serviço pra cavar os canteiros e plantar a batata vem desse tudo der certo aí amanhã já já começa tá planejado pra começar amanhã só quem sabe de tudo é Deus né Deus é quem sabe de tudo ó foi ali que levantou quando eu fechei a porteira agora me enrolou ali ó daqui a pouco eu já desenrolo aí já fica mais mais baixinho agora o tamanho da área ali de perto da na caixa dá pra ver melhor o ângulo geral e aí Ok. Olha o tamanho da área aqui. Aí casca, foi na sexta foi, ele veio, aí tirou aquele mato que a gente tinha arrancado de moto pra fora, e um molucu seco, que tava aqui no meio de terreno, ele tirou tudo, botou pro lado de lá, que aí ela vai se decompondo, vai virando material orgânico, aí deixando tudo, prontinho, amanhã só é cavalo, essa areinha ó, 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 a barra mínima de cavalo, já foi soltar os garrotas, tudo pela hora, né? Vou mostrar aquela parte ali, pra vocês verem, tanto que a terra tá forte lá. Tomei hukas que tukarem gripa Aqui a escada tá escura Aqui dá uma lavoura boa, né? Beleza Mas o veia tá querendo milho Vai dar uma roça bem bacana, viu? Olha o tamanho Mostrando a área toda pra vocês verem o tamanho da roça Vamos ver como ficou o serviço Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola então eu tenho algumas pitão O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Forte abraço aí a todos vocês Fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado Agradeço do fundo do coração por você estar Sempre junto com a gente Nos acompanhando Seguindo, compartilhando A gente é muito grato por tudo isso Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau